Qual a diferença entre o inspetor e o supervisor de segurança? Qual o peso salarial de ambos? Bem, o supervisor, ele faz a supervisão dos contratos. A empresa tem vários contratos em locais diferentes e ele faz a visita a esses contratos atendendo o cliente e os vigilantes, o inspetor geralmente é colocado em um contrato fixo, a empresa fecha um contrato ali com vários vigilantes e ali ela consegue fechar também um inspetor interno e isso aí geralmente é colocado um inspetor para trabalhar internamente, mas não é um básico, não é uma norma isso. Tem empresa que coloca o supervisor para rodar e chama ele de inspetor, tá? Mas via de regra é assim que funciona como eu disse. Entre as medidas administrativas da empresa pode ser a demissão do vigilante. Receba ajuda de custo, mas a empresa não paga quando fazemos folga trabalhada. Tá certo isso? Não, não tá certo não, como é que você vai até o contrato? Então isso aí também vai de você negociar com a empresa. A empresa liga para você fazer isso, só precisa fazer uma extra amanhã em tal lugar. Beleza cara, eu posso até ir, mas eu não tenho a gasolina aqui, eu não tenho como ir. Tem como você fazer um pix aí da gasolina, como é que vai fazer, vocês vão mandar alguém me buscar. Então tudo é negociado, porque a empresa está precisando. Enquanto você estiver fazendo o seu bolso, maravilha, a empresa está se beneficiando em cima de que você está pagando. Então cabe aos funcionários, né? Dá um jeito nisso aí, não fazer extra sem receber o pagamento ali do custo do transporte. O supervisor pode mudar o turno do colaborador sem consentimento do mesmo? Abraço meu caro. Se tiver no contrato, se inobre. E geralmente está no contrato. Quando você entra lá, você assina aquele monte de folha lá, quando você está assumindo, aquele é o contrato de trabalho, informando as suas obrigações, os seus direitos. Geralmente o vigilante nem lê, né? Porque está com tanta vontade de querer fazer entrar na empresa ali, que ele nem lê aquilo ali. Quando eu fui entrar, tinha até uma folha em branco, um finalzinho, todo um pedaço em cima escrito alguma coisa, o resto em branco. Falei, poxa, tem que assinar, né? A mulher ainda falou, se quiser trabalhar, você vai ter que assinar. Então, nobre, sim, se tiver no contrato, ele vai mudar, né? O seu horário ali, mesmo que você não queira trabalhar nesse horário. Aí, Edirland, só como feedback, fiz seus cursos e consegui promoção para vigilante de segurança bancária. Obrigado. Chu de bola, meu nome. Fico muito feliz em poder participar do seu sucesso na segurança privada. É aquilo que eu digo, sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo. Você estava preparado, a oportunidade apareceu, mérito todo seu, que investiu na sua carreira. Quem quiser se especializar e ter um currículo que chama a atenção das empresas, o link de todos os nossos cursos está no perfil. Não deixe de investir em você. Você precisa ser um especialista na área de segurança privada. Ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. Se especializa, tenha o melhor currículo para esse mercado. Quem quiser a promoção do curso segurança bancária, chama aqui, ó, que eu vou fazer um preço super especial para quem chamar aqui no privado. Nobre, eu tenho um ano de empresa. Já posso pedir a venda dos 10 dias das minhas férias? Nobre, você pode avisar a empresa que você quer vender os seus 10 dias. Agora, pedir a venda, não. A venda é só quando você receber as suas férias. E a empresa, ela tem até um ano e 11 meses para providenciar as suas férias. A empresa pode escolher o horário de janta noturno? Só escolhe depois das 22, perdemos adicional noturno. Nobre, isso aí realmente é a critério da empresa. Se você trabalha de dia e entra às 6 horas da manhã, você vai almoçar meio dia. Já se passaram 6 horas de trabalho. Se você trabalha à noite e entra às 18 e vai jantar às 22 horas, passou 4 horas de trabalho. Não dá para você entrar e já ir jantar. Você tem que trabalhar, né? Geralmente, 22 horas já passou todo aquele movimento, né? Que é aquela passagem de plantão, que funcionário também está saindo e está chegando, etc. 22 horas é um horário mais tranquilo e você fica a critério da empresa. O que fazer para ter o porte de armas? Quais os critérios? Para você ter o porte de armas, você precisa procurar alguma empresa especializada. Geralmente, a própria empresa que vende a arma, ela já pode fazer ali todo o processo para você. Eu indico, esse guerreiro aqui, que ele trabalha com posse e porte de arma. Também ele fornece, consegue comprar a arma para você com tudo pronto. Tem um departamento jurídico que cuida disso e faz tudo prontinho para você. Chama ele aí no privado e tire as dúvidas com ele. Quem quiser ter a posse ou porte de armas. Quanto tempo leva para finalizar o curso de Supervisor de Segurança? Muito bem. O curso de Supervisor, você conclui ele em até oito dias. No oitavo dia, você já pode concluir e imprimir o seu certificado. Mesmo assim, você terá 90 dias de acesso para assistir às aulas quantas vezes você quiser. E também tem a opção de você adquirir o acesso vitalício para você ter esse conteúdo e todas as suas atualizações com você para sempre. Isso mesmo. Se você lá na frente conseguir um emprego de Supervisor e quiser rever as matérias, tendo acesso vitalício, você consegue ter acesso para sempre. Mas para ter acesso vitalício, você tem que ter feito o curso de Supervisor. Quem quiser fazer o curso de Supervisor, chama aqui no privado. Manda uma mensagem privada aqui para mim nessa caixinha aqui, que eu vou te mandar um link promocional para você ter o melhor curso. Vigilante de fábrica faz teste de bafômetro. Pode receber como acúmulo de função? Nobre, se você for olhar pela segurança pública, você vê policiais ali operando o aparelho de bafômetro. Então, eu não vejo como um desvio de função. Eu vejo como faz parte da segurança. Se você tem que fazer a revista do carro, se você tem que verificar algumas coisas, tem que fazer o bafômetro, isso aí para mim faz parte do serviço de segurança privada. Mas se você estiver sentindo que você está sendo lesado, você tem direito sim de buscar um advogado especialista, um advogado trabalhista, e entrar com a ação para aí sim o juiz lá decidir se você tem direito ou não. Mas talvez se você não tiver chance disso, o advogado já vai te avisar logo ali de início ali na conversa que você tiver com ele. Então, busque a orientação do advogado especialista. Entreguei currículo há três meses. A empresa entrou em contato hoje e me pediu currículo. O que eu faço? Mando currículo para a empresa para ontem. Quando vamos fazer o curso de vigilante, a altura não é um caráter eliminatório. Por que as empresas exigem? A empresa não exige a altura, inclusive se ela fizer esse tipo de exigência, ela é passiva de receber um belo de um processo, né? Porque ela não pode fazer essa exigência. É a mesma coisa de exigir que tenha boa aparência. Por que as empresas não pedem mais boa aparência? Devido a vários processos que foram recebidos. Cara, isso geralmente é coisa que coloca na cabeça da pessoa. A pessoa não consegue a vaga e fica colocando esses tipos de motivos. O que vai chamar a atenção da empresa é o seu currículo. O seu currículo chega primeiro do que você na empresa. Se a empresa não gostar do seu currículo, ela nem vai te chamar. Ela não sabe qual é a sua altura. Agora, se você tiver um bom currículo, fizer um bom curso, você vai ser chamado na entrevista. E dentro da sala da entrevista, você vai ter uma boa resposta para as perguntas que vão ser feitas ali e ninguém vai olhar para a sua altura. Tenha um bom currículo. Faça bons cursos. Chefe, o que a gente faz se a empresa nos colocar para pagar sindicato sem autorização do vigilante? Bem, isso aí não é opção da empresa. Geralmente, isso aí é fechado em acordo coletivo. Então, se você tiver ali filiado automaticamente, sem que você queira, você tem que ir no sindicato. Geralmente, você preenche um formulário lá e tira isso aí, esse desconto, do seu contra-cheque todo mês. Então, você tem que ir no sindicato. Ficar reprovado na reciclagem, prova de tiro, sendo que já está na ativa, o que acontece? Bem, a empresa vai repetir, você vai repetir as cursos da empresa mais uma vez e vai tentar novamente passar nessa prova aí para ser aprovado. Caso reprove, aí a empresa vai tomar as medidas administrativas dela. Indico a faculdade para cursar gestão de segurança privada à distância. Nobre, eu tenho a indicação aqui do curso gestão de segurança pública e privada, que é um curso superior sequencial que você pode fazer em até seis meses. O link está no perfil. Só você entrar no perfil ou chama aqui, que eu mando para você saber mais, ok? É o curso superior sequencial em até seis meses. Esse é o que eu já trabalho há muito tempo aqui e esse eu posso indicar, esse eu sei que é bom. Chama aqui, solicita o link que eu mando para você. Você acha que um dia a classe de vigilante vai ter direito ao tão sonhado porte ou posse de arma? Com certeza, Nobre. Isso aí só depende de nós aprendermos a votar em pessoas que não são desarmamentistas. Enquanto o vigilante vai votando em pessoas que são desarmamentistas, aí fica difícil. Mas o dia que tiver conscientização de que nós precisamos votar em pessoas que possam olhar para a nossa categoria e dar o porte de arma para o vigilante, votando em pessoas armamentistas, escolhendo, quem sabe, algum representante do vigilante, se unir para colocar um vigilante lá dentro, isso aí pode mudar, só depende de nós. Ninguém do posto gosta da comida oferecida pelo cliente. Acha que devemos exigir o vale-refeição da empresa? Cara, o grande problema é que muitas vezes, quando o cliente dá alimentação e você não recebe o vale-refeição, é porque isso foi fechado em acordo coletivo. Olha só, um acordo coletivo que beneficia a empresa e não funcionário. Então, nesse caso, Nobro, só você saindo desse contrato aí para você ter direito a vale-refeição, porque se for fechado em acordo coletivo, você não tem o que fazer. Pode usar bigode? Pode usar bigode, Nobro. Bigode é a única coisa que eles não vão te perturbar quando você estiver trabalhando. A barba ainda eles encrencam, né? Mas já falei que isso vai acabar a qualquer momento. Quem quiser saber mais, entra lá no vídeo que eu fiz lá no nosso canal. Eu, de novo, mestre. Todo segurança e vigilante tem direito à insalubridade? Bem, segurança não, mas todo vigilante tem direito ao adicional de risco de vida. Esse é o nome correto, ok? Adicional de risco de vida de 30%. Todo vigilante tem esse direito. A empresa não tem intermitente. Nós fixos nas folgas que viajamos para cobrir outros vigilantes. Pode isso, pode, Nobro. Intermitente é uma opção da empresa. Se ela acha que pagar extra para vocês, desde que seja tudo certinho, dentro do contra-cheque, é mais viável do que contratar intermitente, não tem problema. Deixe que ela pague todos os seus direitos, as suas horas, tudo certinho. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor, e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder, e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo, e se inscreva agora, antes que acabe.